O vídeo de hoje é mais dois amigos, vamos passar a noite em um boate bus Recentemente eu gravei um vídeo em um game bus e vocês curtiram muito Então por isso nós trouxemos o ônibus boate Tá até com o meu nome ali em cima Pra quem não conhece o boate bus, é basicamente um ônibus totalmente modificado Que dá pra você literalmente fazer uma festa dentro dele Reinaldinho, vamos logo, eu quero muito entrar Tá esperando o que mano, vamos? Fala galera, vamos embora que o boate bus tá só começando, fala Reinaldinho Ô Filipão, seguinte mano, eu nunca vim nesse ônibus Me conta, pra onde você vai levar a gente? Hoje estamos sem destino, a festa não tem hora pra acabar, vamos embora, bora galera Eu nunca vi esse ônibus na minha vida É a primeira vez que eu entro nele e eu tô achando ele insano Esse ônibus ele é muito legal, tem uns sofazinhos diferenciados Pra quem quiser sentar dos dois lados Tem uns lugares em cima pra poder segurar E eu inclusive consigo colocar o refrigerante aqui e não derrama Eu achei muito irado E aqui atrás tem muita coisa Reinaldinho, se liga mano Tem uma mesa aqui cheia de copo Inclusive eu vou pegar pra mim e toma pra você também Vou pegar aqui E se liga mano, do lado de cá parece que tem uma mesa com geladeira E olha o tanto de refrigerante E tem suco também Tem uma outra porta aqui que tá escrito banheiro Deixa eu dar um mo... Tá lá, surpresa Vamos dançar todas as músicas O que que é isso? Só tocar na música Caraca, é o Homem Lady? Agora parece que a festa começou Mano, a festa eu não espero agora de nada Já deu pra ver que a noite de hoje vai ser muito longa mano Aí Vinha, abaixa o som, abaixa o som Caraca, que lugar todo Eu vou até tirar uma fotinha aqui Caraca, isso aqui vai dar muita curtida no Instagram Pelo que eu vi esse robô de LED, ele gosta de dançar É Robozão, mas eu acho que no gingado você não ganha de nós Será? Então vem, vamos na competição então Eu como não tenho gingado, você é o jurado Geralma, pista de dança Se liga aqui ó Hum, toma Passinho de emprega Vai Hum, 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 hum É, sem sombra de dúvidas O Homem Lady é o melhor Eu acho que ganhar de vocês foi muito fácil Pra mim já deu O quê? Ei, ei Não, não, ei Você vai pro banheiro? Do nada Pra que o Homem Lady foi no banheiro? Ele tava ali no banheiro de novo Abre aí o Homem Lady Oxi Nossa, que fumaça Que fumaça que é essa? Ele foi embora pela descarga Como que o Homem Lady foi embora por aqui? É, já deu pra ver que essa boate pôs uma loucura Adorei Confesso pra vocês que a noite nesse lugar vai ser longa Já é interessante eu ir pensando no lugar que eu quero dormir Aqui é macio, confortável Aqui também é macio É bastante confortável Rinaldo, você tá quebrando as coisas aí Eu já quebrei Espera Caraca, olha o tanto de copo É um esconderijo E tem um jogo também Olha aqui, Vini Que doideira, mano Agora tem que pôr no lugar, né, Rinaldo? É, Rinaldo, você se vira Você estragou aí e você arruma Que doideira, mano Gente, esse ônibus é cheio de surpresa Eu tô de cara com isso Já que o Rinaldo achou simplesmente um baú misterioso ali Cheio de copo Com certeza deve ter mais coisas escondidas dentro do ônibus Mas o que me chamou a atenção foi Esse gigante botão vermelho Eu adoro apertar botões vermelhos Não, Rinaldo! A gente nunca pode apertar um botão vermelho Eu vou apertar O que que esse botão faz? Ai, meu Deus! Tá saindo fumaça! Você estragou o ônibus! Isso é o motor, Rinaldo! Sai pra explodir, Rinaldo! Não, Rinaldo, você fez, Rinaldo! Brincadeira! É só a fumaça da boate! Fumaça da boate? É! Caramba! Aqui deve ter alguma coisa Abre aí, Rinaldo! Vamos ver Caraca, mano! Um controle e... Ali embaixo tá a máquina de fumaça Não sei porquê eu acho que a gente encontrou uma espécie de controle de portão de garagem Tem quatro botõezinhos e se eu aperto ele... Ah! Ele controla a fumaça! Rinaldo, e não é por nada não, mas... A gente tá dançando tanto assim, me deu um pouquinho de fome É, Rinaldo, eu vou ter que concordar com o Biel Já tem mais de uma hora que a gente tá aqui dançando, a gente se bem que podia parar e comer alguma coisa, né? Na última vez que a gente tava no Game Buzz, a gente parou pra comprar sanduíche Eu voto em comprar sanduíche também Ah, qual é, Rinaldinho? Vai uma pizza aí, né? Um refrigerantezinho, entendeu? Ah, mano, eu já sou favor do salgadinho Mais fácil, combina com festa, chips, é melhor Vamos fazer o seguinte Dentro do sofá a gente achou um jogo, né, Vini? É, mano, eu nunca vi, mas parece que é um jogo de uma centopeia Vamos jogar uma partida desse tal jogo da centopeia aí? Quem ganhar, escolhe o que a gente vai comer Pelo que eu entendi nesse jogo, as cenas são simples Essa centopeia fica dançando e o nosso objetivo é colocar a maior quantidade de bolinhas possíveis na mão dela enquanto ela dança Ai, é muito difícil Eu vou ficar com as bolinhas roxas E eu com as amarelas Beleza, deixa eu pegar a bolinha aqui Ai, oxe, ela tá mexendo Não Deixa eu pegar uma bolinha vermelha Ai Ah, é muito difícil Isso aqui é igual comer comida japonesa, ó Eu vou usar as estratégias diferentes, vou pôr nessa mãozinha de baixo aqui Ai, é difícil, mano É minha vez de novo E se eu não acertar, meu nome agora vai ser Gilberto Vem cá, centopeia Fica paradinha Virei Gilberto E... Ai, consegui Coloquei uma bolinha Tá, minha vez agora Eu vou deitar pra me concentrar nesse trem Aqui, ó, bem aqui, ó Vai Consegui, moleque Eu sou o único que ele não conseguiu até agora Fica quieto, meu Fica quieto Tá difícil Muita calma, muita calma E... Aê Duas bolinhas Ficou Meu Deus Eu peguei a manha Peguei a manha Depois de muito tempo jogando Falta apenas uma bolinha vermelha pra mim E uma roxa pra mim E pra mim ainda faltam várias Se eu colocar, eu que vou escolher o que a gente vai jantar Vamos lá, centopeia, vamos lá Quando virar, eu vou colocar E... Ah Não Muita calma, hein Ficou Mano do céu Eu ganhei E, ó Nós vamos comer chips, tá Filipão Pode parar no primeiro posto de gasolina que você vê, irmão Bora, vim, 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 vim Vamos, vim, 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 vim Tchau, tchau Felipão, já volto Só vou lá comprar os negócios Se liga o que eu comprei pra nós, mano Já me deixou ver, tem coisa boa aí? Tem, mas não é tudo, não, tá? Não é tudo, não Tem chocolate É, e bala também E olha só o que eu achei O tanto de comuquinha que serve pra gente colocar os chips Já coloquei cebolitos, já coloquei doritos E agora vamos colocar uma rufa aqui também, moleque E claro que também não poderia faltar um docinho, né? Uma balinha pra dar aquela doçada na vida Porque temos ainda a noite toda pela frente Agora sim, nossa mesa tá completa E agora é o momento É triturador esmalte Que isso, Biel? Hum, como eu queria isso, mano Ainda bem que eu ganhei esse joguinho Pra falar a verdade, tô achando que a nossa festa tá começando a ficar desanimada Ah, mas é claro, né, Nalto? Só tem nós três, mano E se a gente chamasse alguns inscritos do canal pra participar na festa com a gente? É uma ótima ideia Fala, galera de Belo Horizonte Seguinte As dez primeiras pessoas que responderem esses stories Eu vou passar na casa agora Pra curtir uma festinha com a gente Agora é só esperar os inscritos responderem Que a gente vai passar na casa da galera Agora sim, nossa festa vai ser completa Vai ter muita gente Tem muito salgadinho E muita música Acabamos de chegar E olha os inscritos que tão aqui, galera Podem entrar aqui no ônibus Pode entrar, pode entrar Mano, falta eu, mano Falta eu, Enaldinho, mano Esse aqui é um pouquinho maior Vambora, vambora, vambora Agora sim, a festa tá completa, Enaldinho Agora que a festa tá completa Coloca uma música e muita animação Vai! Vai! Galerinha, o que que é refrigerante? Pega um copo, gente Pega um copo Aí, ó Aí, ó Vamos lá, galera Que agora pra estar a festa completa Tem que tomar um refrigerante, né? Tem que tomar um copo Tem tudo aqui Tem refrigerante Todo sabor Tem suco Deixa comigo Que o pai é especialista Nossa, gente Tem comida É muito bom Nossa, eu não tô acreditando Que eu vou escolher dar A festa tá muito boa Tá amando muito Mano, eu tô muito feliz Eu sou muito fã do Enaldinho Essa festa tá muito boa Quem tá gostando da festa, rapaziada? Eu descobri um espaço diferente Aqui na Boatibus É meio que o espaço do DJ E parece até que tem um microfone Tá todo mundo me ouvindo? Ó, seguinte Eu decidi que nós vamos fazer agora Um campeonato de bafo Esse campeonato vai ser o CBO Campeonato de bafo do ônibus E quem ganhar vai ter a oportunidade De desafiar o atual campeão O Luizinho Bafo Bafo E se alguém conseguir ganhar do Luizinho Vai ganhar simplesmente várias figurinhas do meu ar Combinado, galera? Combinado? As regras vão ser simples Vão ter 10 figurinhas E todo mundo vai ter a oportunidade de bater uma vez Quem virar mais figurinhas, vence Primeira pessoa da fila, como você chama? Rafael Rafael Rafael, aqui tem 10 figurinhas Você tem uma tentativa A fila Eita, calmou O Rafael virou 4 figurinhas Próxima participante, como você chama? 15 Se você virar mais de 4 Você começa a ganhar, hein? Nossa Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito figurinhas das 10 É a que tá ganhando, hein? Próximo bater Bafo, como você chama? Bernardo Bernardo Você tem que virar mais de 8, Bernardo Valeu, Bernardo Valeu Como você chama? Gustavo Gustavo Você tem que virar mais de 8 figurinhas, Gustavo Infelizmente, o Gustavo também não virou nenhuma Pedrão, você é bom de bafo? Mais ou menos Vai lá Nossa Mano, Pedrão Você até agora é quem virou mais Virou todas as figurinhas Se ninguém virar tudo Você sai como campeão, fechou? Manu, temos 10 figurinhas aqui Manu, você tem que virar as 10 pra continuar no jogo, hein? Vale Já? Você não virou nada, Manu? Não Henrique, você é bom de bafo? Mais ou menos Então você tem que virar tudo pra continuar no desafio, Henrique Vai lá, Henrique Henrico, uma chance Vai lá, Henrique Lucas, sua vez, Lucas Vai lá, mostra por que você veio, Lucas Bora Foram pra cima, mas ele só virou uma figurinha Vai lá, Manu, sua chance de ganhar o campeonato de bafo Infelizmente, ela também não virou nada Bruno, tem que virar tudo, Bruno Vai lá, com você Tá treinando ali o Bruno, ó Treinando o bafo Nossa, Bruno Uma figurinha que faltou quase, velho Quase por uma O Bruno virou 9 Mas infelizmente, ele não virou tudo Dessa forma, eu acho que todos os inscritos já bateram bafo Então o vencedor é... Manu, falta eu, falta eu Tá, como é que você chama? Iago Iago, né? Galera, torcida Iago, Iago, Iago Você tem que virar tudo, Iago Vai lá Manu Pelo visto, Iago não virou nada O grande campeão que virou as 10 figurinhas foi você Pedrão! E aí, aê, uma salva de Jair dos Pedrão, galera! Pedrão! Pô, Pedrão! O que é isso aqui, Renaldinho? É o seguinte, é uma festa, eu sei, é uma festa, aleatório, é... Mas olha... Cadê o campeão? Cadê o campeão? Aqui! Vem cá, campeão, vem cá, campeão, vem cá Esse aqui é o atual desafiante pro trono do Luiz Você veio até na minha casa achando... Casa não, no meu ônibus achando que vai ganhar, é? Vai ser fácil demais ganhar de você Vai ser uma disputa de eliminatória 10 figurinhas, eles vão bater de formas alternadas até alguém virar menos que o outro E assim, saberemos quem é o novo campeão Bom, já que você é inscrito do canal e é o desafiante, pode começar Pode ir lá, Pedrão Ele não virou nenhuma 3, 2, 1... Não é possível Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar De novo 3, 2, 1 e... 1 Agora complicou, hein? Ele virou 6 figurinhas e jogou a pressão pro Luiz Se ele virar menos que isso, ele é o novo campeão do ônibus 3, 2, 1 e... É, não foi dessa vez Temos um novo campeão do bafo! E como prêmio, como ele venceu o campeonato, ele vai ganhar vários pacotinhos de figurinhas do meu álbum Toma maninho Ae, agora eu vou completar meu álbum Meu Deus galera, que loucura Acabei de deixar o último inscrito na casa dele E mano, o Vini tá até arrumando aqui a boate vansa Depois de tanta bagunça que a gente fez Inclusive, Arnaldinho, já é uma hora da manhã A gente precisa achar algum lugar pra poder dormir Como eu não sou bom por nem nada Eu acho que eu vou usar esse sofazinho Pra ser a minha cama Ai, eu achei muito da hora Que bom que tem dois sofás Ai, muito confortável Boa noite, Arnaldinho Os meninos já se acomodaram e só tem dois sofás Então eu sobrei É melhor procurar um lugar pra me dormir Eu pensei num lugar, mano, diferente, fora do ônibus Vou aproveitar que o ônibus tá parado e vou dormir Vem aqui no bagageiro Eu vou ficar sozinho no escurinho, suavão Agora é só me acomodar aqui dentro e relaxar Caramba Que horas são? Sete horas da manhã Nós conseguimos passar a noite Eu só tenho que chamar os meninos Biel Biel Não, mãe, não Já é de manhã, Biel, acorda Eu não vou gravar o dinheiro Acorta, Biel Ai, o que foi? Você viu onde... Ai, minhas costas Você viu onde que o Vini dormiu? O Vini? É, eu não tô vendo, mas ele aqui na boate Ele tinha descido do ônibus Será que o Vini dormiu no bagageiro? Será que ele realmente tá ali? Eu acho que o Vini deve tá aqui Você dormiu aí, Vini? Tô dormindo, mano E tava da hora, mano Porque aqui tá escurinho, suave Já tá de dia, mano Caramba, nem vi o tempo passando, mano Não foi fácil, mas nós realmente conseguimos passar a noite no Boate Buzz E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí